Nesta terça-feira, 13 de janeiro, por volta das 15h30, aconteceu um acidente na BR-364, a 25 km de Pimenta Bueno, saída para Vilhena. Segundo informações, o veículo Fiesta Sedan Placa INP-4996 de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, acabou perdendo o controle e veio a capotar. A nossa equipe de reportagem foi até o local e constatou que o veículo estava sendo conduzido pelo sargento do Exército, o senhor Edmilson Pereira Menes. Ele que vinha com sua família do Rio Grande do Sul para trabalhar em Porto Velho. Segundo as informações dele, ao tentar fazer uma ultrapassagem em uma carreta, se deparou com vários buracos em sua frente e não conseguiu desviar e perdeu o controle do veículo e veio a capotar. Segundo ele mesmo disse, a sua família no momento do acidente estava com ele, mas segundo ele, o seu filho que estava no banco de trás, sofreu apenas um ferimento leve no nariz. No momento da ultrapassagem de uma carreta, eu me deparei com um buraco, um buraco que poderia ter sido saído aqui vítima da minha família, mas graças a Deus não aconteceu nada. E todos estão bem, mas eu deixo aqui bem claro aqui para o nosso representante do governo, que dá uma olhada nas estradas, como que está a situação, para que a gente possa viajar tranquilamente com a nossa família, porque um acidente desse aqui poderia ter agora vítimas, mas graças a Deus não teve, mas outros acidentes aí que hoje, ontem aconteceu, houve vítimas. Então, pedi um apelo aí para o nosso governante, dá uma olhada para as estradas, como que estão, né? Então, a causa do acidente, o senhor coloca em cima dessa buraqueira que tem aí ao longo da BR-364? Justamente. Não tem outra coisa, porque eu viajei do Rio Grande do Sul até aqui, para chegar aqui, acontece isso aí. Esse é o resultado da buraqueira que tem aí ao longo da BR-364. Vários acidentes têm acontecido durante...